Alô Júnior Silva, o produtor estourado, e esse é da loja bebê Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral, e a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga O que na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de medo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de medo Eu sou eu Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Um passatempo que nunca passou Chama na bota, bebê! Pra bater no paredão no seu coração Chama na bota, bebê! Pra bater no paredão no seu coração Pra bater no paredão no seu coração Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me imudisse assim Pra que você não me imudisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Chama na bota, bebê! Chama na bota, bebê! Chama na bota, bebê! Chama na bota, bebê! Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Chama na bota, bebê! Em nome da loja promoções e eventos Do parceiro do Serra Preta Murilo Bregão Pra bater no paredão E no seu coração Se eu não volto pra casa Não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu O amor E vou rever você E chorando eu fiquei, quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é só, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Murilo Fregão Avisa as apariga na cidade Eu cheguei para trabalho Pegue suas contas Cancela os seus clientes A partir de hoje Você não sobe mais Nesse pole dance A tchau pra suas colegas Eu vou mudar sua vida Meu bem A partir de hoje Você não muda mais O seu piques pra ninguém Vem Oh rapariga Eu vou casar com você E nesse cabareque Você não vai me ver Oh rapariga Eu vou casar com você E nesse cabareque Você não vai me ver Chama na porta Bebê Avisa as apariga na cidade Eu cheguei para trabalho Pachão Murilo Fregão Pra bater no paredão E no seu coração Pegue suas contas Cancela os seus clientes A partir de hoje Você não sobe mais Nesse pole dance A tchau pra suas colegas Eu vou mudar sua vida Meu bem A partir de hoje Você não muda mais O seu piques pra ninguém Vem Oh rapariga Eu vou casar com você E nesse cabareque Você não vai me ver Oh rapariga Eu vou casar com você E nesse cabareque Você não vai me ver Chama na porta Bebê A loja RR Casa de Carnes A melhor da região Chama na porta Bebê Pra bater no paredão E no seu coração Tá seguindo a sua vida Já tem outra pessoa Aparentemente Você tá de boa Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será que isso tudo É medo De você me procurar E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o teu namorado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o teu namorado Se ele não se garante E eu não sou culpado Chama na porta E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Quem não me superou Quem não me superou Foi o teu namorado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Aquele assunto delicado Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o teu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado Chama na porta Chama na porta Bebê Mas o sucesso É pra bater no paredão E no seu coração Em nome da loja promoções e eventos E o parceiro Gucerra Preta Na sua cabeça Na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Cê tá com tantas horas Pra eu ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho vou fazer questão De você não sonhar Sabe aquele filho de rapariga Que por ti sofreu Ele nem perigo De voltar pra aquela cama Que ele se fodeu Sabe aquele filho de rapariga Que por ti sofreu Ele nem perigo De voltar pra aquela cama Que ele se fodeu Tudo volta menos eu Chama na porta Bebê Paredão sem maldade E Cristóvão Paredão Corala do Amor Amor Romeu Baiano DM Confecções Meu parceiro Dinho Na sua cabeça Na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Cê tá com tantas horas Pra eu ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho Vou fazer questão De você não sonhar Ei Sabe aquele filho de rapariga Que por ti sofreu Tem nem perigo Tem nem perigo De voltar pra aquela cama Que ele se fodeu Sabe aquele filho de rapariga Que por ti sofreu Tem nem perigo De voltar pra aquela cama Que ele se fodeu Tudo volta menos eu Chama na bota Bebê Murilo Bregão Pra bater no paredão E no seu coração Faz um sucesso pra você Se é Murilo Bregão Show Luquinhas Divulgações Portado, RM Gravações W.O. Divulgações Natan, CDs Saudade Da sexta-feira Farreando com você E matando a vontade Da bebedeira Das desenhas Pela noite Na nossa cidade Eu tô solteiro E você aí chorando Por quem só Te fez sofrer Aí eu pensei Eu vou ligar Pra você Pra gente se ver Pra farrear Até o dia amanhecer Eu vou ligar Pra você Pra gente se ver Pra farrear Até o dia amanhecer Eu vou ligar Pra você Pra gente se ver Pra farrear Até o dia amanhecer Eu vou ligar Pra você, pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Vai ser só eu e você Saudade Da sexta-feira farreando com você E matando a vontade Da bebedeira, das desenhas Pela noite na nossa cidade Eu tô solteiro e você aí chorando Por quem só te fez sofrer Aí eu pensei Eu vou ligar pra você Pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Eu vou ligar pra você Pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Eu vou ligar pra você Pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Eu vou ligar pra você Pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Vai ser só eu e você Chá, Murilo Bregão, bebê Murilo Bregão Pra bater no paredão e no seu coração Alô meu parceiro Chegando a morro pra fazer uma média Comprei um pote de Nutella Fui direcionar a última viagem A surpresa que me fez foi ela Foi a corrida mais doída Foi a sofrida mais cruel Me pegaram a cliente Uma manjo no motel E pra minha surpresa E que o mundo é pequeno demais Era minha namorada Junto com aquele rapaz Foi a corrida mais doída Foi a corrida mais cruel Foi a corrida mais doída E pegaram a cliente Uma manjo no motel E pra minha surpresa Foi a corrida mais doída E o mundo é pequeno demais Era minha namorada Junto com aquele rapaz E na avaliação É cinco estrelas pra sua descaração Chama na bota, bebê Se é Murilo Bregão Estúdio Tainá Santiago Beleza e bem-estar Lá você vai encontrar Show Não dá pra ocupar Pra saber onde eu tô Tô no corre da vida Já tô chegando a morro Pra fazer uma média com ela Comprei um pote de Nutella Fui direcionar a última viagem A surpresa que me fez foi ela Foi a corrida mais doída Foi a sofrida mais cruel Me pegaram a cliente Uma manjo no motel E pra minha surpresa Vi que o mundo é pequeno demais Era minha namorada Junto com aquele rapaz Foi a corrida mais doída Mais sofrida, mais cruel Fui pegaram a manjo no motel E pra minha surpresa Que o mundo é pequeno demais Que o mundo é pequeno demais Era minha namorada Junto com aquele rapaz E na avaliação É cinco estrelas É cinco estrelas pra sua descaração É cinco estrelas pra sua descaração Chama na bota A gente vai encontrar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo Sendo a camaria Que eu procuro Pro fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Uma vida Chama, bebê Tô preparado pra mudar A vida De falar com você Preparado pra construir Uma vida Do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado Pra abrir mão Do teu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto A mudar Eu te amo E pra sempre vou Te amar Chama na moto, bebê A loja Bave Shopping RR Casa de Carnes A velha da região Chama É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo Sendo a camaria Que eu procuro Pro fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Uma vida Chama, bebê Tô preparado Pra mudar a vida De falar com você Preparado pra construir Uma vida Do teu lado Eu te amo É inexplicável É inexplicável Tô preparado Tô preparado Pra abrir mão Do teu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto A mudar Eu te amo E pra sempre Vou te amar Chama na moto, bebê Murilo Bregão Pra bater no paredão E no seu coração A estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Percebo uma ligação Alô? Amor Promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber Que hora vai chegar? Não sei amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Tô chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na pá Tô botando gaia Eu tô botando gaia Chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na pá Tô botando gaia Eu tô botando gaia A estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão Cortando ponta Chegando tarde em casa Chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na pá Tô botando gaia Eu tô botando gaia Chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na pá Tô botando gaia Eu tô botando gaia Eu tô botando gaia Tô botando gaia não menina Tô levando carga por esse Brasil Chama na porta Mourinho no brecão Pra bater no paredão E no seu coração E eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu vou pagar pra ver você me esquecer Chama na bota, bebê Você é Murilo o bregão Pra tocar no seu coração E no seu paredão Show! Murilo o bregão Vive me stalkeando Nas redes sociais Mas quando me veja Não se fala mais Para pra pensar No que tá acontecendo Tá na farra com as amigas E o coração doendo Vive me stalkeando Nas redes sociais Mas quando me veja Não se fala mais Para pra pensar No que tá acontecendo Tá na farra com as amigas E o coração doendo Tô assim, ó E eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu vou pagar pra ver você me esquecendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu vou pagar pra ver você me esquecendo Chama na bota, bebê Chama no bregão Chama no bregão E o nome da loja Promoções e eventos E o parceiro do Serra Preta Anota a placa, papá Vive me stalkeando Nas redes sociais Mas quando me veja Não se fala mais Para pra pensar No que tá acontecendo Tá na farra com as amigas E o coração doendo Vive me stalkeando Nas redes sociais Mas quando me veja não se fala mais Para pra pensar no que tá acontecendo Tá na farra com as amigas e o coração doendo Tô assim ó E eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu vou pagar pra ver você me esquecendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu vou pagar pra ver você me esquecendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu vou pagar pra ver você me esquecendo Chama na bota, bebê! Menino Bregão, pra bater no paredão e no seu coração Jorge Paredão, Ronaldo Paredão, Varelinha da Erika Chama na bota, bebê! Menino Bregão Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar no primeiro gole que você tomar Quando meu bregão começa a tocar Tu vai pegar o celular É assim! Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar no primeiro gole que você tomar Quando meu bregão começa a tocar Tu vai pegar o celular É assim! Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Tu quer fuder com a minha vida Quando eu tô quase te esquecendo, tu me liga Tu sabe que eu te amo, eu te quero tanto Não nega a recaída Foi a primeira vez que eu te vi E não beijei, e não liguei Hoje eu até pensei, fechei o olho e não te vi Não me arrependi, porque tava bom demais pra ser verdade Até tu cutucar minha saudade E tu quer fuder com a minha vida Quando eu tô quase te esquecendo, tu me liga Tu sabe que eu te amo, eu te quero tanto Não nega a recaída Tu quer fuder com a minha vida Quando eu tô quase te esquecendo, tu me liga Tu sabe que eu te amo, eu te quero tanto Tu não nega a recaída Chama na bota bebê Se é Murilo Bregão É pra bater no paredão Murilo Bregão Pra bater no paredão e no seu coração Foi a primeira vez que eu te vi E não beijei, e não liguei Hoje eu até pensei, fechei o olho e não te vi Eu me arrependi, porque tava bom demais pra ser verdade Até tu cutucar minha saudade E tu quer fuder com a minha vida Quando eu tô quase te esquecendo, tu me liga Tu sabe que eu te amo, eu te quero tanto Não nega a recaída Tu quer fuder com a minha vida Quando eu tô quase te esquecendo, tu me liga Tu sabe que eu te amo, eu te quero tanto Não nega a recaída Chama na bota bebê Se é Murilo Bregão É pra bater no paredão Murilo Bregão Pra bater no paredão e no seu coração Desde menino, vejo meu pai na rodagem Caminhando e no velho, cortando as cidades Hoje eu cresci, adulto me tornei Vou seguindo a estrada Como meu pai sempre fez Chama a poeta Se é Murilo Bregão Chama na bota bebê Alô os guri, galera do vapor Vamos passar o turno em terra e sacode Estradas da Europa A galera da rodagem Show! Desde menino, vejo meu pai na rodagem Caminhoneiro velho, cortando a cidade Arriscando a vida pra ganhar o pão Esse é meu velho, chofé de caminhão Agora vejo o que ele passou Pra trazer o sustento que tanto me alimentou Hoje eu cresci, adulto me tornei Vou seguindo a estrada como meu pai sempre fez Vou levando a vida no meu caminhão Pelas estradas vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou profissão Vou levando a vida no meu caminhão Pelas estradas vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou realidade Chama na bota bebê Agora meu parceiro Tony Galera top da BR e sacode Em nome da loja, promoções e eventos Meu parceiro do Serra Preta Anota a placa aí, viu? Desde menino, vejo meu pai na rodagem Caminhoneiro velho, cortando a cidade Arriscando a vida pra ganhar o pão Esse é meu velho, chofé de caminhão Agora vejo o que ele passou Pra trazer o sustento que tanto me alimentou Hoje eu cresci, adulto me tornei Vou seguindo a estrada como meu pai sempre fez Vou levando a vida no meu caminhão Pelas estradas vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou profissão Vou levando a vida no meu caminhão Pelas estradas vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou Vou levando a vida no meu caminhão Pelas estradas vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou profissão Vou levando a vida no meu caminhão Pelas estradas vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou Realidade Chama na bota, bebê! Murilo Bregão Avisa a zapariga na cidade Eu cheguei para trabalho Chama na bota, bebê! Murilo Bregão Tá batendo o paredão e no seu coração Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu só pinhar De cama em cama Espalhando o carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Mas tá uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga De cama em cama Espalhando o carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga Mas ela não é rapariga É vendedora de amor Mas tá uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga Mas ela não é rapariga Avisa as rapariga Na cidade Eu cheguei para trabalho Chama na bota, bebê Murilo Bregão Pra bater no paredão E no seu coração Chegou uma mensagem Bora ali no bazim Passei na casa dela Ela subiu na minha bis Tava tão feliz A gente dançou Tomamos a gelada Ela me beijou Ela me beijou Mas me embriaguei O olho fechou Quando eu acordei Lá se vai meu amor Com o boy da Railu A gata se mandou Nem o espetinho Nem o espetinho Nela terminou Com o boy da Railu A gata se mandou A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor Com o boy da Railu A gata se mandou Vai tocar no seu coração E no seu paredão Vem com o Murilo Bregão Chama na bota, bebê Murilo Bregão Tava tão feliz Tava tão feliz A gente dançou Tomamos a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei O olho fechou Quando eu acordei Lá se vai meu amor Com o boy da Railu A gata se mandou Nem o espetinho Nela terminou Com o boy da Railu A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor Com o boy da Railu Vai tocar no seu coração E no seu paredão Vem com o Murilo Bregão, bebê Murilo Bregão Pra bater no paredão E no seu coração Meu parceiro cigano Cavalgada do pão Meu parceiro neno Cavalo de ouro Chama na bota, bebê No Murilo Bregão Pra bater no paredão E no seu coração Tava luz selado Hoje é dia de curtir Hoje eu vou tomar todas Namora tô nem aí Hoje eu não tenho Limites para beber Eu tenho meu dinheiro Gasto boto pra moer Se tem festa de gato Eu vou Se tem mulher bonita Eu dou Se é pra desmantê-lo Eu vou Se for pra dar problema Eu dou Eu vou dar problema Vou dar problema Vou dar problema Hoje eu quero a loura Hoje eu quero a morena Vou dar problema Vou dar problema Vou dar problema Hoje eu quero as duas Hoje eu tô por esquema Chama na bota, bebê Meu parceiro de gol M4 Chama na bota, bebê Murilo Bregão Tava luz selado Hoje é dia de curtir Hoje eu vou tomar todas Namora tô nem aí Hoje eu não tenho Limites para beber Eu tenho meu dinheiro Gasto boto pra moer Se tem festa de gato Eu vou Se tem mulher bonita Eu dou Se é pra desmantê-lo Eu vou Se for pra dar problema Eu dou Eu vou tá problema Vou dar problema Hoje eu quero a loura Hoje eu quero a morena Vou dar problema Hoje eu quero as duas Hoje eu tô pro esquema Vou dar problema Hoje eu quero a loura Hoje eu quero a morena Vou dar problema, vou dar problema, hoje eu quero chamar a bota Murilo Bregão, pra bater no paredão e no seu coração Vem na cama cê tem talento, cê manja do movimento Vem de tudo, só não tem sentimento Vem na cama cê tem talento, cê manja do movimento Eu disse, ah, esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Vem na que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Vem na que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que não valem nada a gente se apaixona e sobe As que presta a gente nem se envolve As que não valem nada a gente se apaixona e sobe Vem na cama cê tem talento, cê manja do movimento Vem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja do movimento Eu disse, ah, esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Vem na que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que presta a gente nem se envolve As que não valem nada a gente se apaixona e sobe As que presta a gente nem se envolve As que não valem nada a gente se apaixona e sobe Murilo Bregão, pra bater no paredão e no seu coração Música 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 Mas eu me apaixonei pelo seu olhar Pelo corpo ruim do seu jeito de amar Até pelo corte do seu cabelo Amor, você me perdoa Me apaixonei do lado do seu rato Me apaixonei do lado do seu olhar Você me apaixonei do lado do seu rato 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 Amor, você me apaixonei do lado do seu rato Amor, você me apaixonei do lado do seu rato Amor, você me apaixonei do lado do seu rato Abertura